Muito boa tarde, segunda-feira 13 de agosto, estamos no ar com o Tabajar em Revista, não, não tá na frequência errada não, Ivna Solta apresentando hoje, substituindo Falcão, Seu Pereira hoje não pôde, amanhã ele tá de volta. E já começamos o Tabajar em Revista da segunda-feira recebendo Retroholics Classic Rock, a banda aqui com a gente. Estamos recebendo Markel Trindade, Bruno Trindade e Degner Queiroz, sejam bem-vindos ao Tabajar em Revista. Obrigado, Ivna, é um prazer mais uma vez estar aqui, é uma honra. Boa tarde. Boa tarde. E a banda completando nesse mês 12 anos de criação, com novidades, não é isso? É, assim, por enquanto nem tanta novidade assim, mas a gente tá pretendendo no ano que vem ter essas novidades. Mas sempre é bom comemorar, né, assim, fazer essa festa de comemorativo. E esse é o mês de agosto, é o mês que a gente toca mais, porque a gente comemora esses 12 anos agora, né, de banda, de existência da banda. E temos show agora sábado, né, e isso pra comemorar esse show. E um calendário de shows. Tem um calendário de shows, né. Que já vem, daqui a pouquinho a gente fala do calendário, vou pedir música e a gente vai conversando mais um pouquinho daqui a pouco. Beleza. E aí O amor Amém. Amém. A dos grandes, das grandes bandas de rock, clássicos de rock. E como foi começar a banda? Começar? Eu posso falar. Pode. Eu posso falar isso. Começou assim, uma ideia assim, bem surpreendida de qualquer compromisso de trabalho. Eu tinha uma banda chamada Caronas do Opala, né? Eu tinha que sair dos projetos de rock'n'roll para fazer essa banda. Essa banda foi bem intensa, meio que tirou todo o nosso tempo. Aí eu e o guitarrista, bicho, estou sentindo falta de fazer rock'n'roll. vamos pelo menos fazer uma homenagem ao que a gente mais gosta dos clássicos e tal, vamos se juntar, aí chamou outro colega, sim o nome dele é Walter, né, aí encontrou com o Vitor Roco, que é um baterista da banda Dead Nomads, a qual eu fazia parte antes na época que eu saí, agora tô de volta aí nada melhor do que chamar Bruno, que é um cara que tem umas referências bem legais, desvocais, principalmente das bandas que a gente queria fazer som e tal, e aí formou, né foi eu, Walter e Bruno Trindade e Vitor Roco na bateria, essa foi a primeira formação em 2006, aí em 2007 que a gente começou a fazer shows, a levar mais a sério mesmo, começar a tocar fazer shows, e aí até hoje e hoje a gente tá com a formação atual que é com o Markel aqui na guitarra temos outro guitarrista que é o Gene Parcelli e o nosso bateria que é Erasmo Luceno, né? E nesse meio tempo, claro 12 anos de banda, tem projetos paralelos também, mas aí o foco realmente é na Retro Rock É porque o Retro Rock, ele surgiu pra homenagear os maiores nomes do rock e roll em todos os tempos dos anos 50 a começo dos anos 90, passando por todos os estilos, né? As vertentes do rock. As bandas que vocês amam mesmo desde Elvis Presley, Chuck Berry até Nirvana, Pearl Jam e por aí vai. Passando o Pink Floyd, The Who, Led Zeppelin Iron Maiden, Guns N' Roses Michael Jackson e por aí Beatles, Rolling Stones. São tantos artistas, tantos artistas. E nesse meio tempo um monte de fãs também acompanhando a banda, né? Sim, temos um e adolescente e a gente da terceira idade. O pessoal que já cortou o rock lá nos anos 50 também, que já começou curtindo o rock lá nos anos 50 gosta até hoje e acompanha também Pois é, por isso que a gente toca frequentemente Música não tem idade, né? Exatamente. E se é clássico então, é pronto É verdade. Do rock internacional, né? Porque teve uma época que a gente tocava rock também nacional, mas de oito anos pra cá a gente passou um pequeno período tocando os dois Mas aí é o foco é apenas o rock internacional O rock mundial O rock mundial Atualmente o repertório é só desses Já tem um tempo, mas chegou e existe uma época que a gente tocou alguns clássicos do rock nacional também Nessa programação de aniversário que aí é o mês inteiro realmente, né? De comemorações, vocês têm show já no próximo sábado, né? Exatamente. Todo mundo convidado Lá no After Pub Vão estar lá fazendo justamente essa mescla aí O melhor do clássico rock Juntamente com a banda Midnight, né? Midnight A Midnight vai abrir a noite com muitas baladas do hard rock internacional também Lá no After Pub E a gente espera todo mundo lá sábado, dia de 18 dando início às comemorações do mês de aniversário da banda que também vai ter o seu o ápice do dia 25 no Atual Music Bar Muito bom Muito bom Mas a gente vai reforçando esse convite até o final de entrevista Eu pedi pra vocês tocarem mais Então vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Valeu, obrigado Os projetos pro próximo ano porque eu sempre adianto as coisas, né? A gente tá passando desse aniversário dos 12 anos Estavam me contando aqui antes que não tem CD gravado ainda mas já tem planejamento pra 2019 Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, a ideia sempre foi homenagear os maiores nomes do rock como uma banda tributo porque não somos uma banda cover somos uma banda tributo porque tocamos as versões do nosso jeito, né? Então, depois que Markel entrou na banda esse camarada aqui ele tem uma vasta experiência Apresentar Markel produtor musical produtor musical músico de primeira linha e ele é o nosso compositor, né? principal e a gente vai até que enfim fazer um som autoral previsto pra ano que vem dentro das nossas influências E Markel pode dizer um pouquinho também como são essas ideias Então, o bacana é o seguinte que eu cresci ouvindo justamente esse estilo aí da banda, né? Os grandes ícones Então, assim a minha vida toda foi sempre fazendo material compondo em cima dessa influência Então vai ser muito fácil dar aquela procurada ali no meu acervo e achar coisas Já tem músicas compostas já tem material e organizar tudo isso É, exatamente já tem muito material e vamos fazer muita coisa legal E outra coisa também não só a entrada de Markel no projeto eu também tenho experiência com outras bandas autorais, né? Mas foi assim a gente tá sentindo a segurança Esperamos 12 anos pra isso Foi um período O mais resistente Eu acho que a gente tá numa... Ah, tem uma resistência dentro da banda É, porque se o foco era apenas homenagear todos... É, ele tinha essa dúvida também bandas paralelas fazendo música autoral Apenas o Retroholics era uma banda tributo É uma banda tributo Então, porque todo... Porque se todo mundo pode fazer e colocar uma música autoral no meio assim, de um show de três horas que o nosso show sempre é de três horas de duração Então a gente sentiu essa facilidade de ter essa ideia, né? E o momento... Só pra falar aqui que assim... É ter um elogio, né? A gente tá num momento muito legal que a formação da banda tá muito boa Assim, a gente tá se sentindo mais seguro pra isso Chegou o momento, né? Amadureceu aí É, amadureceu depois de dez anos aí de luta e a gente chegou numa formação muito legal que a gente tá se entendendo muito bem assim, no palco e eu acho que o momento é agora, né? De a gente começar a fazer esse trabalho nosso sem descaracterizar o que a gente faz as versões, né? Que tem a nossa pegada A gente não vai tentar assim... Tentar fazer algo mais próximo do que a gente projeta no nosso show, né? Com as nossas músicas também Justamente o que eu ia dizer é justamente assim a ideia não é criar uma sonoridade nova é justamente estender a questão tributo, né? O conceito Incluir as músicas de vocês ao nosso autoral Então, assim, o pessoal vai escutar nas nossas músicas vai escutar ACDC, Guns Influencers, né? Led Zeppelin Deep Purple Pink Floyd Então, assim, a ideia é justamente colocar tudo isso aí no nosso autoral, né? Muito bom Exatamente Então não dá nem pra pedir alguma música autoral, né? Já vão guardar só pro próximo ano Dá pra pedir alguma coisa? Uma capela? Alguma coisa? Dá pra sair? Não tem não porque não tem ainda É, não tem ainda, né? Gente, vou sentar com ele pra gente ver isso aí direitinho E quando for lançar vem pra Rádio Cabajá Com certeza Vamos lá Vamos tocar mais uma? Vamos lá Isso So So your finger can tell Heaven from hell Blue skies from pain I can't tem greenfield Or ghostly or rare Smiling from all there Do you think it can tell Do you have you to ray Your heroes for ghosts Or ashes for trees Or land from the cool breeze Don't call them for change Did you take change? I woke up hard in the warm For heroes in a cage Cause soul Do you have you to? Do you have you to ray Do you have you to ray If you see anything Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marcado lá no Café da Usina, né? A gente tem um show sempre especial acústico, que a gente transforma as versões para um formato unplugged, acústico, que a gente sempre toca e é sempre um sucesso. Qual a data do show acústico? No dia 22 de setembro no Café da Usina, cultural da energia. Agora, próximo sábado à noite no After Pub. No After Pub com a banda... Esse é o show que tem que bombar e a gente está esperando por vocês aí. Que já é o início da comemoração desse aniversário dos 12 anos da banda. Exato. Então começa a assoprar as velhinhas com vocês lá no After Pub. Vamos lá, vamos simbora. E no sábado seguinte, no Atom. No Atom Music Bar, isso. Ou seja, dia 18 no After, 25 no Atom. Isso. O que mais as pessoas podem esperar desse show? O que mais... Que outras bandas as pessoas podem esperar e cantam mais para a gente? Então, a gente, como tem um repertório muito vasto, a gente sempre resgata alguma música que alguma pessoa não espera ouvir. Além daquelas que todo mundo já espera, né? Das mais conhecidas, né? É o que eu chamo de bandas obscuras, como... vou citar aqui... Lado B, Lado B. Coisas de Jimi Hendrix, que ninguém espera. Coisas de Michael Jackson, que ninguém espera. De Purple. De Purple, Dire Streets. Black Sabbath, Alice in Chains. Pessoal que estiver acompanhando o show, pode pedir uma música que vocês tocam na hora? Também tem essa interação? Metallica, Iron Maiden. Tem sim, tem. E os shows são bem longos, né? Três horas de show, dá tempo curtir bem. Dá, são 30 músicas pro show. Outro se deve colocar na média. E sempre naquela... Aquele vai e vem, né? Dentro do Clássico Rock. Toca um pop, toca um acrícola psicodélico, progressivo. Aí vem mais iêêê, metal, hard rock. Então, o Rock Clássico tem essas subdivisões e fica muito fácil homenagear, né? Esses grandes artistas, nossos heróis, né? Toca mais uma pra gente? Vamos lá. Puxa aí. Vamos lá. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Gostei das palminhas. Queria mandar um abraço aí a toda a galera que curte a banda, segue a banda, a galera da Mirk. A galera do Mirk, né? Temos o Instagram, arroba Retroholics, na nossa página do Facebook, Retroholics Classic Rock. E estamos aí sempre, né? E lá é o lugar pra fazer contato também, pra quem quer fazer shows aí, festas particulares. A gente toca em todo canto, a gente toca desde casas, né? Como aqui, a Motofest, até casamento a gente faz, casamento rock and roll. Então, pra quem gosta de rock, é um prato cheio, é uma boa pedida. Muito, muito bom mesmo. Fica a divulgação. E Valdonato mandando um abraço pra vocês, mandando um abraço pra vocês, super elogiando. Ela já conhece o trabalho de vocês. Show foi massa, Val. Adorei o show de ontem. Grande abraço, Val. Tamo junto sempre, você sabe. Vocês disseram que não tem CD gravado, mas quem quiser ouvir um pouquinho de vocês, nas mídias, onde é que pode encontrar a gravação de vocês? E o YouTube, né? E as páginas, né? As redes sociais, tá lá os vídeos, etc. No Instagram, Facebook e YouTube, a gente sempre tá, lógico, de forma mais amadora, assim, em relação, não é a produção, porque não são um trabalho nosso, né? A gente faz sempre as homenagens. E tá lá sempre o nosso ao vivo, orgânico mesmo, né? É só colocar esse clássico e rock do YouTube, você vai achar uns 500 vídeos lá, de shows. Todo final de semana que a gente toca, tem alguma coisa que fica registrada, né? Pra quem tá ouvindo agora, que quer conhecer um pouco mais, vai no sábado, com certeza, se for convite. Agora, nada melhor do que ir lá, ao vivo, né? E pra quem quiser ouvir acústico, no próximo mês já tem agenda. Então, fiquem ligados nas redes sociais, que a gente sempre tá colocando os cartazes, as divulgações. E é isso aí, vivo rock e rock, João Pessoa também tem rock e rock. Com certeza. Frisando aí nosso Insta, Retroholics, Classic Rock, caso com dois L's, coloca lá, segue a gente lá no Insta. Yes. Só reforçando o convite da agenda do fim de semana, no After Pub, a partir de que horas? Então, no After Pub, sábado que vem, a partir das 22 horas, vai ter a banda Midnight, né? Abrindo a noite, e depois a gente, com muito Classic Rock, de primeira qualidade. Esperamos todos vocês lá, um forte abraço. Viva o rock e roll, viva o rock e roll pra Ibano. É isso aí. Vamos fechar com mais uma música? Muito obrigada por estarem aqui, e quando for lançar projeto novo, essas músicas autorais aí, eu já fiquei ansiosa, viu? Muito obrigado, Ivana. É um prazer, obrigado pelo convite. Diz aí, qual é? Falou. 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 Eu não quero viver agora Você sabe que eu acredito e como Algo em um sorriso Ela sabe E eu não preciso Nenhuma outra Algo em um sorriso Eu não sei Eu não sei As coisas ao redor E a melhora faz churros Eu não sei Eu não sei Valeu, galera! Obrigado! Muito obrigada Vai para o intervalo comercial E volta já já Obrigada! Obrigado.